E em mais uma ação do Departamento de Investigações Criminais, um homem foi preso em flagrante pelo comércio ilegal de sinal de internet. Veja agora. A polícia encontrou uma antena de aproximadamente 20 metros de altura sem autorização da aeronáutica no pátio de uma casa do bairro Chapéu do Sol, extremo sul de Porto Alegre. A suspeita é que o equipamento era utilizado para captação clandestina de sinal de internet. A polícia apreendeu no local receptores de sinal e cabeamentos pertencentes a uma empresa de telefonia. O morador da casa, de 27 anos, foi enquadrado no crime de exploração clandestina de telecomunicações e encaminhado ao sistema prisional. O morador da casa, de 27 anos, foi enquadrado no crime de exploração clandestina de telecomunicações e encaminhado no crime de exploração.